Oito ambulâncias foram compradas através de ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a Sanda Indústria Montagem Eletromecânica Limitada, Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. e Construtora Integração Limitada, na ordem de 5 milhões de reais. Os valores foram revertidos na aquisição dos veículos, entregues na Delegacia Regional de Saúde. Infelizmente, essa ação da Norte Brasil em distribuir aos municípios do estado de Rondônia e do interior essas ambulâncias de Paraná principalmente, que serve de polo regional para muitos municípios e nós temos um número elevado de pacientes para serem transportados tanto para Cacoal quanto para Porto Velho e é uma ambulância de um porte maior e que certamente vai oferecer muito mais qualidade aos nossos usuários. Então a gente está bastante satisfeito, agradecemos essa iniciativa e procuraremos de toda forma retribuir com cuidados, com zelo, porque os veículos nossos viajam praticamente em tempo integral. Então a gente tem que ter um cuidado bem considerável para que elas tenham uma vida mais longa. A estrutura é boa sim, a ambulância para nós em Governador Jorge Teixeira é coisa última para a saúde, salvar a vida, atendimento à população, é muito importante para nós. Na região central de Rondônia, em Zona da Mata, oito cidades foram contempladas com oito ambulâncias, sendo Jaru, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Urupá, Giparaná, Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Governador Jorge Teixeira. A ação civil do Ministério Público do Trabalho em desfavor a Norte Brasil Transmissora de Energia contemplou 26 cidades em Rondônia. Todas foram contempladas com ambulâncias, com exceção de Rolim de Moura, que além das ambulâncias, ganhou um ônibus e um micro-ônibus com investimento em acessibilidade. Essa ação é uma demanda coletiva, que demonstra a importância da atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, que diante de alguns danos causados pelas empresas para a sociedade, acabam buscando recompensar a sociedade por intermédio de acordos ou condenações de dano moral coletivo, desde que, logicamente, configurada a responsabilidade da empresa, para que, de uma forma ou de outra, a sociedade seja reparada com esse dano coletivo que foi causado por uma empresa ou alguma situação parecida. Para o assessor da Secretaria de Estado de Saúde, Cairos Prieto, a estrutura vai garantir suporte à maioria dos municípios em Rondônia. Com essa ação de doação de ambulâncias, nós poderíamos, muitas vezes, usar essas ambulâncias para levar os pacientes até esses locais. Nós temos uma extensão grande no nosso estado, coberto por essas ambulâncias, que vão poder realmente dar socorro a essa população que carece tanto e ajuda, e às vezes, da necessidade dessas ambulâncias estar servindo à população. A Norte Brasil opera no estado desde 2009. Sua rede de transmissão, que atende toda a região sudeste, é de 2.400 quilômetros, cortando cinco estados e 85 municípios brasileiros. O alinhamento foi um acordo, né, e a Norte Brasil está dando o cumprimento do acordo. E, na verdade, garante aos municípios um suporte maior para investimento na saúde? Com certeza. O projeto foi, para a realização do projeto, foi feito um diagnóstico de saúde do estado de Rondônia, e nesse diagnóstico identificou a carência dos municípios em realizar o transporte para os grandes centros, para os grandes hospitais. Então, esses veículos, ambulâncias de simples remoção, é justamente para que o município mais distante consiga levar o paciente aos grandes centros médicos, né? O acordo desta reunião foi homologado pela Vara da Justiça do Trabalho, de Jolim de Moura, que garantiu o suporte, principalmente aos municípios, que não dispõem de dotação orçamentária. Essas ambulâncias, são oito ambulâncias para a nossa região de saúde, para oito municípios, e vai atender de uma forma especial, espetacular, esse atendimento das pessoas que precisam do transporte dessas ambulâncias na saúde. Até porque muitos municípios não tinham esse suporte. Não tinha suporte, né? E a ambulância é grande, é uma ambulância boa, nova, né? Então, sem essa estrutura, sem esse suporte, fica muito difícil, e agora, de uma forma muito brilhante, especial, vai ser atendido. Graças a Deus.